E a fila ali atrás tá legal, você viu? O caminhão do bombeiro tá correndo com quem será, hein? Com ambulância, é o caminhão e o ambulância E a fila ali atrás tá, né? E a fila ali atrás tá bolbeiro. A fila ali atrás. A fila tá bloco. Obrigado.